Batendo recorde de rejeição, Karol Conká é eliminada do BBB21 com 99,17%. É o que você vai ver agora, aqui, no Star News Brasil. O BBB21 da Rede Globo acabou para Karol Conká, uma das jogadoras mais polêmicas desta edição. A rapper foi eliminada com 99,17% dos votos, batendo recorde de rejeição de toda a história do Rielat, superando Nego Di, que deixou o Rielat semana passada e era o dono da marca, com 98,76%. Já seus adversários de Paredão, Gilberto e Arthur, receberam 0,29% e 0,54% respectivamente. Antes de anunciar o resultado, Thiago Leifert fez seu discurso clássico. Quanto mais tempo eu passo com vocês, mais eu fico em dúvida. Sua vida aqui fora é um jogo eliminatório. Você está sendo você em uma situação muito específica. Por isso que a gente fala que o BBB, é um jogo. Você acha que você está sendo você mesmo, mas não é exatamente isso. É um jogo, e é uma benção, e uma maldição ao mesmo tempo. Por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro, de combate, ao mesmo tempo que você feriu, você se feriu. Quando você entra, você entra para tombar. Carol recebeu o carinho dos outros participantes. Pocca, e Projota se emocionaram muito. Vou ficar com saudades, disse a rapper para o Projota. Eu amei conhecer vocês. O que acontece aqui fica aqui. Lá fora é um outro rolê, disse a cantora após a eliminação. Na hora de passar pela porta da casa, os brothers se despediram de Carol cantando o trecho de um seus grandes sucessos, já que é pra tombar, tombei. Em seguida, Carol conversou com Thiago Leifert no estúdio e comentou sobre sua trajetória no Rielat, eu me perdi dentro de mim. Do lado de fora, Neymar, que é bastante ligado no programa, aproveitou a oportunidade para dar um conselho à cantora. Carol Conká, não curtimos seu estilo de jogo, sua participação e tudo mais, por isso que você tombou. Que você seja muito feliz aqui fora e repense em tudo que fez no seu jogo, vida que segue e ela é feita pra aprender. Bola pra frente, tweetou Neymar. Em outro tweet acrescentou. Galerinha, vamos combinar uma coisa. Carol Conká vai sair com a maior porcentagem do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez, fechou. Não precisamos levar o jogo que ela jogou no BBB pra vida aqui fora, isso não é justo. Depois foi a vez de Lucas Penteado twittar. O BBB, é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão. Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Carol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço. Todo mundo merece recomeçar. Com certeza Carol vai ter muito no que pensar agora que saiu da casa, rejeição do público, contratos desfeitos e o cancelamento social e profissional, tudo isso vai dar a ela horas de reflexão, vamos ver se muda. E se você corte ficar por dentro de tudo que acontece no BBB, então se inscreva no canal, porque temos vídeos como esse de segunda a sexta-feira, aproveite para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, com seus amigos. O Star News fica por aqui, aproveite para assistir os nossos outros vídeos, assistam um depois do outro, assim você ajuda o canal a crescer. Até o próximo, Star News Brasil.